A mulher de valor, ela tá pouco se lixando, se você anda a pé, se você pega ônibus, se você é assalariado ou se você tem somente uma bicicleta. A mulher de valor, ela não liga pra essas coisas. Ela vai ver quem é você e o seu valor como homem, o seu caráter, a sua personalidade, quem você é de fato e não o que você tem. Muita mulher por aí já quer encontrar um cara que já vem com um pacote completo pra ela. Um homem que já tem a carro, um homem que no mínimo tem uma moto. Enfim, elas não querem ter o trabalho de conquistar do seu lado. Então, quando uma mulher, ela tá contigo quando você não tem nada, essa sim é de valor. Então cuidado aí com o pensamento de que assim, eu primeiro preciso conquistar bens materiais para então conquistar uma mulher. Porque é nessa que você vai acabar atraindo uma interesseira. Quando tu não tem nada, essa aí é que vai estar porque gosta de você.